E bota a complicação nesse dia. Tudo leva a crer que o capitão Cloroquina está preparando um golpe. Um golpe. Vamos por partes, vamos destrinchar como faria o esquartejador. Primeiro a demissão. Ninguém fala mais do antigo ministro, antigo chanceler, hein? Que coisa, hein? Agora o negócio é com os militares. Ontem o capitão Cloroquina demitiu um amigo, diz que era um grande amigo dele, né? O general Fernando Azevedo de Silva. Em apenas cinco minutos de conversa. Cinco minutos de conversa bastaram para que ele demitisse o ministro da defesa, Fernando Azevedo de Silva. Desde ontem já se falava que os três comandantes da aeronáutica, do exército e da marinha iriam entregar seus carros, ou seja, pedir demissão. Não só em solidariedade ao ministro Fernando Azevedo de Silva, que é um general, parece bem que isso, nas Forças Armadas e tal, mas principalmente por causa da briga, da picuinha, do desgaste da relação entre o capitão Cloroquina e o Edson Leal Pujol, o ministro do exército, comandante do exército. Pois bem, depois de eles entregarem o pedido de demissão, o governo tenta inverter isso, dizendo que eles não entregaram o pedido de demissão. Houve um pedido, né? Houve um pedido para que eles entregassem os seus cargos, para evitar o desgaste maior do governo. Mas já ficou claro e evidente para todo mundo que os três já tinham tomado essa decisão desde ontem. Muito bem, não se sabe o nome de quem vai entrar, mas o desgaste do capitão Cloroquina com as Forças Armadas é evidente. Aí eu fico me perguntando, por onde é o general Heleno, hein? Será que ele está dormindo assim no sofazinho que arranjaram para ele ali numa das salas do Palácio do Planalto? Porque boca fechada. Nesse momento, boca fechada. Eu vou pegar aqui um texto do Coates, porque não só ele demite, opa, diz que eles não pediram demissão, que demite os três comandantes do Exército da Marinha e da Aeronáutica. Ele tenta uma jogada no Congresso, pedindo para o seu pau mandado, como é o nome dele mesmo, da figurinha, é o deputado, o deputadinho, é o... deixa eu pegar o nome daqui... é o líder, o Major Vitor Hugo, que o Major Vitor Hugo leva para o Congresso, em regime de urgência, o requerimento, leva à mesa o requerimento para apreciação de um projeto de lei que altera uma outra lei, de 27 de dezembro de 2007, para permitir a decretação da mobilização nacional que se refere aos incígnios, pipipi, papapá, da Constituição, nos casos de situação de emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente de pandemia e de catástrofe natural de grandes proporções. O que ele queria com isso? Os policiais militares ficariam subordinados diretamente ao governo federal. Ou seja, o governo federal tomaria conta, teria responsabilidade do comando das polícias militares esvaziando esse poder dos governadores. Aí que se caracteriza o golpe. Isso não foi para frente, ainda bem que não foi para frente. O projeto que era apresentado pelo Major, sempre, bom, o Major é fragantemente inconstitucional. Ele queria um novo instituto de emergência fora da Constituição. Não é um negócio de louco. A Constituição tem limites que definem os poderes que sustentam a democracia. E o cooptão cloroquina repudia esses limites e queria mudar a regra do jogo, a Constituição, numa nítima tentativa de golpe. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Ele já se dispôs com os governadores, com os prefeitos, com os ministros da saúde, com os professores, com os quilombolas, com os indígenas, com a toda comunidade LGBTI. E agora faltava se dispor com os militares. A gente até fala, não, pode ter militar demais nesse governo, e tem mesmo. Está cheio de militar ainda. Mas os cabeças, entre eles o que era ministro da Defesa, o general Fernando, foi defenestrado em cinco minutos. Os comandantes do Exército da Marinha, da Aeronáutica, entregaram seus carros, apesar que o governo disse que não. Antes, um outro general, o Pazuello, o general da Ativa, já tinha sido jogado para escanteio. Então, a relação dele com as Forças Armadas agora é curiosa. É um ex-tenentinho que foi expulso do Exército e virou capitão, querendo mandar nos generais. E, pelo visto, está se dando muito mal. Mas quer aplicar um alto golpe. Essa mudança no Ministério é toda cercada de compromissos inacreditáveis. O ministro da Justiça, pela primeira vez, é um delegado de polícia. Ligado a quem? A um dos filhos do capitão Cloroquina. A moça que entra lá, a deputada Laura, ela entra para agradar o presidente da Câmara. Ela, e gozado que ela sai da Câmara de Deputados, e ela que já foi primeira dama no Distrito Federal, casada com o Zé Roberto Arruda, lembra do grande esquema de corrupção no Distrito Federal? E, veja, entrou nesse carro, foi fazer a ponte entre o governo e a Câmara. E ela que não tem experiência nenhuma ainda como deputada, porque está no seu primeiro mandato? É do PL, partido daquele grande brasileiro, Valdemar. Aí o Valdemar, aqui de Mogi, aqui perto. Valdemar Costa Neto. Que figura, hein? Ele se assemelha muito àquele advogado lá dos filhos do Bolsonaro, fisicamente. Aí, entrando no lugar dele, eu falei, quem é que vai entrar no lugar dela, né? Poxa, que coisa. Aí o senhor Laerte Bessa, falei, poxa, tomara que seja um cara legal, para melhorar lá, né, a qualidade dos nossos congressistas. Não, então, senhor Laerte Bessa, infelizmente não. É um ex-delegado autoritário que já se envolveu em mil e umas de agressão aqui, agressão ali, já quis partir a cara não sei de quem, recentemente um porteiro onde ele mora, não sei, é um sujeito perigoso até. Esse é o deputado que o Congresso vai receber agora, no lugar da moça que vai assumir lá um cargo como ministra. O ministro das Relações Exteriores, que entra no lugar do outro, aquela figura deletérica, pode nem falar o nome dele, esse cara tem que esquecer. Nunca foi embaixador, apesar de ter o cargo de embaixador, jamais foi embaixador. Mas parece que é um cara mais discreto que eu, bom, ele até vai falar o nome dele. Mais discreto que o outro é impossível, né? Tem que ser mesmo. Descrito e possível se não fosse.